Dormiu bem? Tive aquele sonho de novo. Sobre seus pés? Sim. Tive aquele sonho. Amém. Como está o braço? Meu trabalho, mas de boa. E as suas costas? Tudo bem. O que acho que vamos encontrar em Kwaki e Apo? Água corrente seria ótimo. Acho que já ficaria feliz só de não achar jaguares. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu pensar A gente dá conta deles Certo Vai pela esquerda Vou lidar com esses caras Se escondem Dave, Sammy Esses caras Eu disse pra testarem a ponte antes Filho da Dave, Dave, Sammy Desculpe o que mais está acontecendo Certo Desculpe o que mais está acontecendo Onde está습 Que méda Quem tem isso Quin 10 Quem tem as Se SPID Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Isso deu certo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Há dois anos que eu tô reunindo coragem pra pedir pra sair com ela. Finalmente consigo e agora... Quem é esse cara afinal? ... Graças a Deus, a tempestade quase não afetou a vila. O epicentro foi perto do avião, mas poderia ter...